Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Biblio Fora da Caixa. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Biblioteca de Alexandria. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita já se inscreve e deixa aquele like. Então, vamos para o vídeo. A Grande Biblioteca de Alexandria, em Alexandria, Egito, era uma das maiores e mais importantes bibliotecas do mundo antigo. A biblioteca fazia parte de uma instituição de pesquisa maior chamada Moseon, que era dedicada às musas, as nove deusas das artes. A ideia de uma biblioteca universal em Alexandria pode ter sido proposta por Demétrios de Falerun, um estadista ateniense exilado que vivia em Alexandria, ou Ptolomeu I Soter, que pode ter estabelecido planos para a biblioteca, mas a própria biblioteca provavelmente não foi construída até o reinado de seu filho Ptolomeu II Filadelfo. A biblioteca rapidamente adquiriu muitos rolos de papiro, em grande parte devido às políticas agressivas e bem financiadas dos reis ptolomaicos para a aquisição de textos. Não se sabe exatamente quantos desses pergaminhos foram alojados em um determinado momento, mas as estimativas variam de 40 mil a 400 mil itens. Alexandria passou a ser considerada a capital do conhecimento e do aprendizado, em parte por causa da grande biblioteca. Muitos estudiosos importantes e influentes trabalharam na biblioteca durante os séculos III e II a ser, incluindo, entre muitos outros, Zenodoto de Efeso, que trabalhou para padronizar os textos dos poemas homéricos, Kalimashuis, que escreveu os Pinax, às vezes considerado o primeiro catálogo de biblioteca do mundo, Eratóstenes de Sirene, que calculou a circunferência da Terra dentro de algumas centenas de quilômetros de precisão, entre outros. A biblioteca era uma das maiores e mais importantes bibliotecas do mundo antigo, mas os detalhes sobre ela são uma mistura de história e lendas. A mais antiga fonte de informação conhecida sobre a fundação da Biblioteca de Alexandria é a Carta Pseudepigrafia de Aristês, que foi composta entre 180 e 145 a.C. Ele afirma que a biblioteca foi fundada durante o reinado de Ptolomeu I Soter entre 320 e 13 e 283 a.C., e que foi inicialmente organizada por Demétrio de Falerun, um estudante de Aristóteles que havia sido exilado de Atenas e se refugiado em Alexandria, dentro da corte ptolomaica. No entanto, a Carta de Aristias está muito atrasada e contém informações que agora se sabe serem imprecisas. Outras fontes afirmam que a biblioteca foi criada sob o reinado do filho de Ptolomeu I, Ptolomeu II Filadelfo entre 283 e 246 a.C. A biblioteca foi construída como parte do Moseion. Seu principal objetivo era exibir a riqueza do Egito. O layout exato da biblioteca não é conhecido, mas fontes antigas descrevem a Biblioteca de Alexandria como uma coleção de pergaminhos, colunas gregas, uma caminhada peripatos, uma sala de jantar compartilhada, uma sala de leitura, salas de reuniões, jardins e salas de aula, criando um modelo para o moderno campus universitário. Um corredor continha prateleiras para as coleções de rolos de papiro. De acordo com a descrição popular, uma inscrição acima das prateleiras dizia, o lugar da cura da alma. Apesar da crença generalizada de que a Biblioteca de Alexandria foi queimada uma vez e destruída cataclismicamente, a biblioteca declinou gradualmente ao longo de vários séculos. Esse declínio começou com a expulsão de intelectuais de Alexandria em 145 a.C. durante o reinado de Ptolomeu VIII Fiscom. A biblioteca, ou parte de sua coleção, foi acidentalmente queimada por Júlio César durante sua guerra civil em 48 a.C., mas não está claro quanto foi realmente destruído e parece ter sobrevivido ou foi reconstruído logo depois. A biblioteca diminuiu durante o período romano, devido à falta de financiamento e apoio. Entre 270 e 275 d.C., a cidade de Alexandria viu uma invasão de Palmyra e um contra-ataque imperial que provavelmente destruiu o que restava da biblioteca, se é que ainda existia naquela época. Se você gostou do que aprendeu nesse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like, também ative as notificações para você ficar sabendo quando tiver vídeos novos, valeu e até a próxima.